Fala galera, mais uma luta comentada aqui, hoje eu vou comentar uma luta contra o Charles Negomonte, que foi a final da seletiva que tem entre os brasileiros lá em Abu Dhabi em 2007, no ano que eu fui campeão, essa foi a final da seletiva entre os brasileiros, que eles fazem uma seletiva por país, só pode dois por país no evento principal, você luta a seletiva e depois você vai para o evento principal, às vezes é no mesmo dia, tem vez que é um dia antes, mas daí rola assim, tem o primeiro do ranking que já está direto no evento principal, daí o restante faz a seletiva, normalmente só tem seletiva entre os brasileiros, que tem mais de dois, daí faz a seletiva entre os brasileiros, nesse evento eu fiz quatro ou cinco lutas entre a seletiva brasileira para depois lutar o evento principal, daí começou aqui, eu chamei para a guarda, consegui colocar na guarda fechada, a juiz vai colocar aqui a luta no meio, vai colocar a luta no meio, nesse evento de 2017 no total eu fiz nove lutas, entre a seletiva e até a final que eu ganhei, foi o meu quinto título do World Pro. aqui ó, estou aqui na guarda fechada, daí dei um bote aqui na mão dele, ele ficou de pé, pum, estou desequilibrando ele para trás, já dei o bote para o homoplata, ele ficou de pé e consegui desequilibrar. vou mostrar, já começou aqui o vídeo, mas eu já vou, eu raspei ele, vou mostrar já uma posição aqui da guarda fechada, que eu uso bastante, tem um detalhe bom que eu uso o quadril para fazer a posição. aqui, hoje eu estou com o Sparri novo, Vinícius, o Vinícius está aqui, Vinicião, o Vinicião está aqui, eu gosto de segurar a manga cruzada e ele ficou em pé, pum, normal para abrir a guarda. Pum, ele ficou em pé, eu estou tentando desequilibrar ele, eu não consegui desequilibrar, eu dei um bote no homoplata. Quando eu dou esse bote no homoplata, ele ficou mais em pé ainda para esticar o braço, para meu joelho não passar do cotovelo dele, para mim não conseguir encaixar esse homoplata. O que eu faço? Eu vou raspar ele no Muscle Sweep lá para trás, derrubando ele aqui para trás, usando o apoio da minha mão, só que se eu só fazer força aqui e derrubar ele para trás, não vai. Agora, eu jogo o meu quadril, o meu quadril aqui, no joelho dele. Eu faço esse movimento de quadril, primeiro eu vou fazer o movimento de quadril. Então, eu estou aqui, eu subo, subo o quadril e jogo o quadril em cima do joelho dele. Pode ficar em pé certinho. Então, ele está aqui, eu estou aqui, eu jogo o meu quadril em cima do joelho dele. Quando eu jogo o meu quadril em cima do joelho dele, agora eu posso usar a força do meu braço. Força não, né? Travando, vou deixar o braço mais duro aqui, que eu não vou conseguir trazer na força, mas travando. Então, eu levanto, jogo o quadril em cima aqui, olha esse detalhe do quadril. Pum, e vou jogando ele para trás. Quando eu jogo ele para trás e começo a subir para raspar. Então, só presta atenção no detalhe, que eu estou aqui na guarda fechada. Estou aqui fazendo guarda fechada, ele conseguiu ficar de pé e tal, para estourar. Eu girei, não consegui derrubar. Fui para o meu plato e ele esticou o braço. Acontece muito esticar o braço e eu não consigo fazer guarda fechada de novo se eu quero, né? Então, eu quero derrubar ele para trás para raspar. Levanto o quadril e dou com o meu quadril, bato com o meu quadril em cima do joelho dele para desequilibrar. Então, eu bato o meu quadril em cima do joelho dele e vou jogando ele para trás. Vou jogando ele para trás e subo para fazer essa raspagem. Então, esse é o movimento de raspagem. Vamos, valeu Vinícius. Vamos continuar aqui a luta. Eu raspei aquele na luta, vamos continuar. É, vou dar o play aqui e continuar a luta. Daí eu raspei ele no movimento que eu falei. Ele conseguiu me colocar sentado aqui, está os dois sentados. O Luiz mandou parar aqui, que roscou o pé, né? Ele está dando alguma punição. Não sei porquê, mas acho que ele cruzou a perna. Acho que ele cruzou a perna, ele volta a perna e dá a punição. Ele me diz que ele brota, 2x0 para mim. Estão os dois deitados aqui no chão, né? Eu segurando a calça e a manga cruzada. E ele está segurando a minha perna ali também. Está na mesma pegada nós dois. Um deixando o outro subir. Ele conseguiu subir. Ele ganhou os dois pontos. Ele ganhou os dois pontos. E está por cima ali, eu continuo com a manga cruzada. Segurando a perna. Joguei o joelho para dentro. Fazendo tipo um one leg, né? Estou fazendo tipo um one leg e consegui raspar ele para trás. Não um leg, mas no um. E finalizei ele no leg lock. Vou voltar um pouquinho aqui, porque o movimento foi rápido. Eu fiz a raspagem do on leg ali. Estou com o pé no bíceps. Estou com o pé no bíceps. Fiz um giro, consegui jogar o joelho. Vou raspar ele para trás. Vou raspar ele para trás. Ele caiu sentado e já voltei. Nesse giro dele que ele foi rodar, sobrou o leg lock. Então, daí eu finalizei ele no leg lock. Vou mostrar só aqui mais uma posição. Ficou legal aqui para mostrar um detalhe. Vou mostrar aqui. Pode ficar em pé. Então, ele subiu. Vou arrumar o celular aqui. Ele subiu. Eu estou com a manga cruzada. Qual que é o primeiro passo que eu quero? Eu quero colocar o meu joelho por trás da perna dele. Então, eu dou uma virada com o quadril. Eu dou uma virada com o meu quadril e passo o meu joelho. Aqui. Então, o joelho está aqui. Continuo marcando. Eu não gosto de colocar o pé na cintura. Eu gosto de ficar brigando com esse braço. Ele quer segurar a minha calça. Ele quer fazer alguma coisa. Eu fico brigando com esse braço. Até eu conseguir passar e trazer a perna para o leg. Trazer a perna para o leg para raspar ele para trás. Então, eu consegui passar o joelho. Só vamos voltar aqui o detalhe do joelho. Então, o quadril. Porque, às vezes, eu não consigo passar a perna direta. O cara caminha para trás. Então, o que eu faço? Eu giro o quadril, trago o joelho. Trouxe o joelho. Consegui passar a perna. Passei a perna. Agora, eu vou começar a raspar ele aqui na one leg lá para trás. Só girando. Segurando a manga e tal. Consegui colocar ele sentado. Consegui colocar ele sentado. Vou começar a subir. Começar a trazer o pé e subir. No caso, na luta, ele conseguiu segurar meu pé. Segura meu pé lá na ponta do pé. Como se fosse um americano no pé. Ele conseguiu segurar meu pé. Ele queria fazer um americano no pé. Só que eu estou segurando essa manga. Eu estou segurando essa manga. Se eu soltar, ele vai atacar meu pé. Eu vou ter que defender o pé ou ele vai me finalizar. Então, eu segurei essa manga. Por quê? Quando eu seguro essa manga, eu consigo girar para cá. Mesmo ele empurrando meu pé. Mesmo ele empurrando meu pé, eu consigo girar para cá para começar a encaixar esse leg lock. Quando eu solto a manga e finalizo ele no leg lock aqui. Então, eu volto ali na posição. Nós estamos aqui na posição que eu subi. Às vezes, sobe muito o pé e fica ali. E o cara quer empurrar o pé aqui. Às vezes, o cara fica empurrando o pé. Então, primeiro, eu tenho que deixar o pé lá no chão e já esgrimar a perna. Esgrima a perna e agora começa a rodar para cá. Não soltei a manga ainda. Ele quer empurrar meu pé lá. Não soltei a manga. Não soltei a manga. Então, eu vou encaixando. Tirei o pé. Encaixo o leg lock. Foi onde eu finalizei ele. Valeu, galera. Esse foi mais um vídeo de luta comentada. Espero que vocês tenham gostado. Bastante detalhe. Mostrei duas posições hoje. Então, segue aí, pessoal. Segue, comenta, compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguem. Que está bem legal. Cada vídeo está dando mais ibope, mais gente assistindo. E está animando a gente fazer cada vez mais. Abração. Até a próxima.